oi gente então a eu tô gravando este vídeo para saber se o meu sotaque me orou você tá na mesma merda então seja sinceros comigo pelo amor de deus porque eu preciso saber o que é que eu preciso mudar entendeu a e obrigado pelos comentários que vocês me deixaram no ano passado nos no vídeo que eu fiz o meu sotaque tá foi muito legal e sim eu gostei tá então por favor continua fazendo aquilo para eu saber então vamos lá faz uns meses que eu voltei pra cá não é um país certo e já tô quase na hora de voltar para brasil graças a deus então tô trabalhando e acho que vou estudar no brasil também eu tô tentando arrumar um visto de estudante e eu ainda estou namorando aquela aquela pretinha que eu amo um tanto a elisângela tinha um baby bicho preto então o que mais que eu tenho para te falar eu amagreci bastante tomar ali anos sete dias por semana graças a deus tá funcionando tô ficando bem sarrado você vai ver meu corpo vou ficar gostosão só pra minha preta porque só tenho ó deus para ela tinha uma alisângela bom falando sério eu preciso emagrecer mesmo não é bom não é saudável sabe andar com gordura ficar sem ar andar não isso aqui não é bom não eu parei de fumar isso aqui é uma novidade acho que já todo mundo e acho que todo mundo tá sabendo já estão sabendo aqui que para de fumar né então a parabéns para mim o que mais droga não tenho nenhum assunto não esperei um ano para fazer outro vídeo do meu sotaque né tô sem assunto eu não acredito não que eu vou fazer vou tomar uma água energia né ver se ver se melhora a minha cabeça ó ok vamos lá então eu tô morando na casa do gilson preto de novo eu sinceramente pensava eu pensei na hora passaram eu nunca mais volta para essa casa não mas eu voltei incrível como é que as coisas são ah pois é não tem nada para te falar não caramba que merda hein não a vamos ficar aqui quietinhos ouvindo as os passarinhos com cantar né ok bom eu vou parar de gravar este vídeo então porque eu tô sem assunto né eu tenho um assunto para te cantar ah eu tenho duas mãos enormes imensas ó olha o tamanho dessas mãos nem cabe na vídeo olha olha que coisa né que coisa infelizmente minha cabeça também tá indo olha a cabeça cabeça coisa né meus pês ó Wow, big feet. Ah então, vamos parar lá. O que que eu posso te... Oh, não, não, a gente não pode parar não. Eu tenho uma coisa pra te mostrar, tá? Calma aí. E não é aquela coisa que você tá pensando, não, gente. Calma, 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 calma. Oh, tatuagens novas. Eu fiz essas tatuagens uns dias atrás. Então, espero que vocês gostem. Ah, o que mais que eu posso te falar? Ah, nada então, né? Ah, ok. Acabou o assunto, então agora eu vou falar em inglês. Um, ok, so, people, this video is for, I guess, the folks that speak Portuguese, so that they can truly tell me whether or not my Portuguese accent has improved, or if it's the same shit, you know? Um, so I will patiently wait for their, uh, their comments. Ok, so thanks for for watching, ok? And, ok, back to Portuguese. Então, falei em inglês. E até agora não tenho assunto. Não acredito. Sabe o que eu acho engraçado? Vocês que estão assistindo esse vídeo, vou ficar aqui assistindo, assistindo o vídeo, né? Esperaram o assunto, mas eu acho que não vai, acho que não vai dar, não. Não vai dar certo isso, não. Estou até pensando se eu vou deletar e refazer esse vídeo depois de pensar um assunto bem fundo, sabe? Bem profundo, uma coisa que dá muita conversa. Ou se eu deixo o jeito que tá? Hum, não sei. Que coisa, né? Ahn... Eu acho que fazendo música não vai salvar o problema, não vai resolver nada, né? Uh, que merda. Carol Gilson, né? Estou precisando dele pra conversar com ele, pra vocês ouvirem como que eu fico na conversa, entendeu? Ahn, não. Mas o Gilson tá no telefono. Então, por enquanto de pensar num assunto, eu vou fazer caras. Ok. Chega, né? Bom, acho que eu vou parar com esse vídeo, tá? Eu vou terminar esse vídeo agora, porque senão vocês vão me achar retardado. Bom, eu sou retardado, eu sei que sim, mas... Bom, tchau. Beijos, muito obrigado, tá? E, uh... Tchau. 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 Tchau.